Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área. Não reparem que eu estou gravando com outro computador, então talvez a qualidade fique um pouquinho inferior aí, que o meu computador está na manutenção, mas vamos lá o que interessa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, muita gente do VIP está me perguntando como é que eu opero, como é que faz a gestão, e eu vou mostrar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Mas antes, tem muita gente que está assistindo meus vídeos, mas tem pouca gente curtindo, pouca gente se inscrevendo, então me ajuda, se inscreve no canal, eu preciso chegar nos mil inscritos, falta um pouquinho, falta um pouquinho só, eu estou mais ou menos com 650 inscritos, e eu preciso dessa força aí, quanto mais vocês se inscreverem, mais vocês curtirem, mais vocês me ajudarem, mais eu vou ter estímulo para continuar gravando e trazendo conteúdo aqui para vocês, fechado? Eu vou tirar a minha câmera aqui, vou ver se eu consigo, na verdade, tirar e vai ficar só a minha voz, porque dá um delay aqui na fala, e aí pode ficar meio estranho, tá bom? Se não, eu fico aqui mesmo e vamos embora. Bom, primeira coisa, esse vídeo tem como base o nosso robô, tá? Que tem uma assistividade incrível, eu não vou mostrar ele aqui nesse vídeo, não acho que faça sentido mostrar ele aqui agora, beleza? Já mostrei em vários vídeos, mas ele está com um preço especial para 10 reais por mês, então se você ainda não está no nosso VIP, aproveita e se inscreve, fechou? Bom, vamos lá então. O robô, ele é baseado no over 2,5. Antes, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, não gosto muito de mostrar, já mostrei alguns vídeos, mas eu vou mostrar porque eu acho que pode ser importante para te dar um estímulo. Vou mostrar aqui para vocês o meu resultado da última semana. se o meu computador ajudar. Vamos lá, histórico. Gente, esse vídeo aqui vai na força do amor, tá? Porque o computador não é um abraço tempo, não. Ganhos e perdas, últimos sete dias, mostrar. Então, vocês estão vendo aí, né? 840 reais, basicamente, na última semana. Esse valor é para mostrar para vocês que dá para fazer, que é possível, mas que vocês têm que ter uma gestão de banco, uma gestão de emoções e tudo mais. Bom, agora vamos lá para os esportes virtuais. Bom, como vocês já sabem, quando o robô manda o sinal, ele é voltado principalmente para o over 2,5, tá? Então, ele manda o sinal lá, sul-americana, por exemplo, ou pegar um minuto aqui aleatório, tá? Para dar tempo da gente conversar. Então, qual que é a entrada do robô? A entrada do robô é isso daqui, é o over 2,5. Então, qual que é a primeira estratégia, tá? No sinal, vamos voltar um pouco. No sinal, vai estar lá over 2,5 e vai estar lá os 4 minutos, né? Então, vamos supor que seja aqui 31, 34, 37, 40, beleza? E vai estar lá bônus, 3,5 e 5 mais. Aquele bônus é só um opcional para quem gosta de operar nesse mercado. Para quem não gosta, não precisa operar, tá bom? É só para você ver quando bate 2,5, se bateu também 3,5 e se bateu também os 5 mais. Fechou? Então, vamos pegar como base aqui o minuto 31. Imagina que o robô mandou, Superliga, 31. Agora, a primeira dica que eu dou, principalmente para quem tem uma banca pequena, espera os dois jogos anteriores. Então, o robô manda com bastante tempo de antecedência, então dá para assistir, nesse caso aqui, o 25, 28 e ver. Se não sair o over 2,5, pô, entra. Eu acho que é melhor entrar. Se sair o over 2,5, eu abortaria se fosse você, por uma prevenção. A assertividade do robô é imensa, 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 imensa. Quem está lá no grupo já sabe, tá bom? Mas a primeira dica é, o robô mandou o final, o primeiro jogo, os dois anteriores, assiste. Se não bater o over 2,5, você entra, tá bom? Essa é a primeira dica. Segunda dica, você vai entrar aqui no over 2,5. Então, é simples. Bater o over 2,5 aqui, essa odd de 2, você vai continuar aqui no minuto 34, 57, 40? Não. Então, se bater no minuto 2,5, no primeiro minuto, se bater o over 2,5, você já para. Essa é a primeira dica, tá? Bateu no primeiro jogo, você já para, não continua. E aí, a primeiro método de entrar. Você pode entrar aqui over 2,5, aí se não bateu, você vai para 34. Não sei se eu vou conseguir mostrar como fazer, tá? Beleza. Se não bater, você vai para 37. Se não bater, você vai para 40. E se der red, você aceita o red, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição os valores, tá? Que eu recomendo de entrada. Mas eu posso falar também. Os valores eu recomendo. 0,75 na primeira, 1 na segunda, no segundo jogo, 1,25 no terceiro e 3 reais na última. Porque se der red, você vai ter perdido muito pouco. Só que se der green, você vai ter ganho muito pouco também. Mas essa é a maneira que eu faço. Isso é uma sugestão. É a maneira que eu me sinto à vontade, tá bom? Então, a primeira, acho que deu para pegar. Não tem muito mistério, né? É essa. Vai só no over 2,5. A segunda estratégia, que é a que eu gosto mais, mas vai de você, tá bom? O bobo mandou o sinal, você vai fazer a mesma coisa. Você vai entrar no over 2,5 e over 3,5. E é a mesma coisa. Você coloca 0,75 e 1, 0,75 e outros mesmos valores. Você vai dobrando, tá bom? Você vai dobrando não. Você vai continuando, né? Então, se não bater o over 2,5 na primeira, você vai para a segunda e por aí vai. Ah, se bater só o over 2,5 na primeira, o que você faz? Eu paro. Porque se ele bater o over 2,5 já na primeira, eu paro. Em qualquer cenário, eu paro. Bater o over 2,5, eu paro. Eu continuo até buscar o over 3,5. Tá bom? Então, primeira dica, over 2,5 seco. Segunda dica, over 2,5 e over 3,5. E a terceira dica, para quem gosta de alavancar, aí demora mais para bater, só que, por consequência, o lucro é maior. Veio o sinal do robô. Você vai entrar no over 3,5 e uma moedinha no 5,5. Se ele abrir aqui, não sei se viu. Isso. Beleza. E uma moedinha no 5,5, tá bom? Aí a mesma coisa, você pode entrar com 0,75, 0,75, 1,1, 1,25, 1,25, 3,3. Essa estratégia aqui, ela é muito, ela demora mais para bater, mas ela é muito boa. Quando baixa, cara, dependendo da tua meta, você vai ver a sua meta no dia, tá? É basicamente isso, tá? O vídeo eu sei que não ficou muito bom, por causa das condições que eu tenho aqui, mas o intuito desse vídeo é te ajudar, beleza? Muito importante. Tenha um dinheiro de banca que você possa perder, tá? Não chega aqui querendo fazer 1 milhão por dia, 10 milhão por dia, que você não vai fazer. Você vai devolver para a Beth, tá? E tenha ciência, porque o que acontece muito assim. Eu pego muita gente que vem, que trabalha CLT, que nem eu, eu trabalho CLT. Então, o cara ganha lá 1.500 reais por mês, por exemplo. Quando ele vem para cá, ele quer fazer também 50 reais por dia, que é mais ou menos o salário dele. E aqui, a gente nem sempre vai sair no lucro no dia. Tem dia que a gente vai sair no prejuízo. E eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu mostrei no começo do vídeo? Ó, vou mostrar aqui para vocês um histórico. 2.800 reais na semana, né? Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Mas olha nas últimas 48 horas. Nas últimas 48 horas. Prejuízo, 63 reais. Mas na semana, eu estou lucrando. Então, cara, aceita o REG. Aceita o REG. Não tem problema estar em uma REG. Não tem problema sair no prejuízo um dia. Se você tiver uma gestão, na maior parte dos dias, você vai ser lucrativo. Mais ou menos essa mensagem que eu quero deixar para você. Fechou? Se você ainda não está lá no grupo VIP, chegou até aqui, aproveita, corre lá que ainda temos as promoções. Se você já está lá no grupo, espero que esse vídeo te ajude demais. Se você tem o meu contato, qualquer coisa, é só chamar lá. Fechado? Valeu. Aquele abraço. Tchau.